Oh, oh, salveu, parque todo é o da praia na visão, oh E nós manda as de coração, tá ligado né Coutinho Então deixa os moleque doido bagunçar de na beira Saca da garagem e vulqueira preta É que as danada não resistem no meu estilo maloca Sabe que elas gostam e eu vou tacando machado no torpedo Não paro no tempo, meu tempo é dinheiro E o que eles desejam é eu ter uma cota mó tempo Que eu tô vivendo a putaria na sessão da madrugada O que nós faz com as bandida não se compara com nada Saca da garagem e joga neutro na ladeira Desce na rua da sorte pra buscar a bandoleira Porque nós tá de pinote Quero ver pegar esse fono no toque PM, mili, tralala Joga na cara do tralha, vou te dar a condição Mas toma no PT na cara, eu sei qual a sua intenção E a você pique está de olho no dinheiro Vai ter peito comprado, mas nunca ela vai morar no meu peito Cês são da madrugada, vocês são da madrugada Gosta do cifrão, é que nós atracou do nada E do nada nós contou tudo e o gruninho da praia vai confirmando no refrão Cês são da madrugada, já de milhares Vendi as contas de quantas vezes, já vi o sol raiando Bate na viela, viu traficando Hoje vem a nua, a plateia canta o que canto Virando a loja, acumulando vitória Cada show concluído, mais um bolinho de nota Já fui do que tive pouco, mas sempre que sobe a cota Quem mete a mão no dos outros Um dia eu chora Passei pelo sufoco, ostenta, não sou isso Por isso, do fundo do poço, fui ao paraíso A rua é foda e mora, bora os perigos Tem que ter cuidado, contra os inimigos Vários vai abraçar, chamar de amigo Vários vai dizer, tamo junto, dizer tá comigo E por isso, eu digo e repito Amigo de verdade é Jesus Cristo Sou da madrugada, ama, não te afasta Faixas na rafa, mas acima de tudo Deus que me guarda Corro de as fardas e os que são canalha Que visam que eu ganho, não, o quanto nós trabalha Dota na bola, e quem não dava nada Olha e repara e admite que a vida tá mudada Dos invejosos o que brota é só a glocada Sequência de rol, e tiro o bruninho da praia Sou da madrugada, ama, noite, a farra, as faixas Garrafa, mas acima de tudo Deus que me guarda Corro de as fardas e os que são canalha Que visam que eu ganho, não, o quanto nós trabalha Dota na bola e quem não dava nada Olha e repara, admite que a vida tá mudada Dos invejosos o que brota é só a glocada Sequência de rol, e estilo bruninho da praia Vocês são da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do balão e da drincada Vocês são da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da drincada Vocês são da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da drincada Vocês são da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da drincada Salve Pacto do É da plena visão E nós mandamos de coração Tá ligado?